Olá amigos, seguidores, vocês que estão aí seguindo o Será Acontece, que tem um mix de informações, seja de tecnologia, educação, viagens, política, enfim, hoje eu trago para vocês uma dica de como utilizar uma ferramenta que hoje está sendo muito utilizada nas reuniões remotas. Então, eu estou falando do Google Meet, uma ferramenta onde você pode falar, conversar simultaneamente com várias pessoas. Por isso que ela está sendo usada em reuniões de empresa, reuniões das escolas, enfim, entre alunos, professor e aluno. Ela é muito importante para esse momento que nós estamos enfrentando, na pandemia do coronavírus, onde as pessoas não podem se aglomerar, se reunir. Então, de forma remota, as pessoas hoje estão conversando através dessa ferramenta chamada Google Meet. Então, vou tentar aqui ensinar para vocês como utilizar essa ferramenta, como manusear, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em estar utilizando. Inclusive, muitos professores têm essa dificuldade. Importante você saber que quando estiver conversando, você tem que ligar o microfone, mas na hora que você terminar a sua conversa, você desliga o microfone, isso na própria tela do seu computador ou do seu próprio celular, do seu tablet, enfim. Você precisa ter esse momento de ligar e desligar. Vai falar? Então, você liga o microfone. Terminou de falar? Desliga o microfone. É importantíssimo que você saiba disso. Tendo também uma parte onde você pode estar escrevendo mensagem, sem sair da reunião. Você quer mandar um recado lá na mensagem? Você pode colocar lá, bom dia. Então, você pode colocar aquela mensagem. Enquanto a pessoa está falando a mensagem, alguém pode visualizar aquela mensagem. Então, é muito importante essa ferramenta para as reuniões. Vou colocar aqui para vocês. Dizia muito obrigado por estar seguindo o nosso canal. O Google Meet pode ser utilizado no seu notebook ou no seu celular. Na primeira parte do vídeo, explicarei como o Google Meet funciona no seu smartphone e na segunda parte, como funciona no seu computador. No sistema Android, basta você ir no Play Store e digita Google Meet ou na App Store e realizar o mesmo procedimento. Após se instalá-lo, selecione sua conta. O Google Meet, ele já inicia com áudio e vídeo ligado. Se quiser desativá-lo, basta você selecionar os ícones câmera ou microfone. Para ligá-lo, basta pressionar novamente. Quando você for falar para iniciar uma reunião, basta você selecionar o ícone Nova Reunião, aqui abaixo. Ele irá gerar um código que você pode compartilhar com seus colegas de reunião. Você pode compartilhar por diversos meios. Através do WhatsApp, do Facebook, do Messenger ou até através do Gmail. Ao entrar em uma reunião, você pode clicar no link que você recebeu ou então digitar o código. O código é um PIN de nove dígitos. É, no final, o jogo da velha. Mas sempre na maioria das reuniões, você recebe apenas o link. Clica lá e perde permissão para entrar. Na interface, há três ícones. O primeiro, no formato de pessoas, mostra quantas pessoas estão participando da reunião. O segundo, parece um ícone de diálogo, é as mensagens que as pessoas podem estar escrevendo. Então, você pode trocar mensagens enquanto a reunião, alguém está falando através do áudio e vídeo. Já no outro ícone, você clicando, aparece o link ou o código onde você pode compartilhar com alguém. Para você utilizar os programas de texto, como o PowerPoint, o Word ou o PDF, você precisa seguir a seguinte regra. Para isso, você precisa estar usando o computador e que você utilize o navegador Google Chrome. Alongado na sua conta de e-mail, clique na barra superior do lado direito, onde estão as outras opções dos aplicativos Google. Depois que você clicar no canto superior direito, você encontrará os aplicativos do Google, inclusive o Google Meet. É só clicar. Após clicar, aparecerá uma tela, participar, iniciar, reunião, que deverá estar destacada em verde. Para iniciar reunião, clique. Prosseguindo o procedimento, aparecerá a tela, autorize que o Google utilize a sua câmera e também o seu áudio. Dando prosseguimento, autorize o Google a captar o seu áudio e imagem. Clique em participar. Em seguida, aparecerá o link de participar de reunião. Você pode copiar e compartilhar com os demais. O compartilhamento você pode realizar por e-mail de todos os seus contatos. Por isso, antes de marcar uma reunião, peça os e-mails dos seus colegas de trabalho, para quando você for convidá-los, mandar o link por e-mail. Só lembrando que seus amigos devem estar alongados justamente nesse e-mail que ele forneceu. Do contrário, não será possível participar da reunião. Para você utilizar o PowerPoint, o Word ou o PDF ou um outro, você deve clicar aqui na barra inferior do lado direito. Ao clicar, aparecerá duas opções, a tela inteira ou uma janela. A tela inteira exibe seu navegador. No modo janela, você pode inserir o PowerPoint, o Word ou seu documento em PDF. Apesar de não aparecer mais a sua imagem, você pode falar tranquilamente, porque os seus colegas estarão lhe ouvindo e visualizando o documento da apresentação. Para retornar ao modo webcam, reinicie a visualização da sua imagem. Clique na parte inferior, onde está escrito interromper compartilhamento. Apenas o anfitrião é quem pode gravar a reunião, caso ele queira. Para isso, é preciso clicar no canto inferior direito, bem no cantinho, e vai abrir uma janela. E lá, bem em cima, vai ter a palavra gravar reunião. Você clica, vai pedir o consentimento, você clica em aceitar. E antes de encerrar a reunião ou encerrar a aula, vá lá no ícone inferior do lado direito, clique, abra a janelinha e você vai dar a opção de interromper gravação. Ok? Eu espero que hoje tenha ajudado de forma simples. Então, aproveita, senta o dedo aí, tá? Dá aquele joinha, segue o nosso canal, compartilha com os amigos e muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto